Viva Vila! Viva! Viva! Bom Brasil! Vamos dar tu a sua audiência! Senta aqui neste bando, velho de mim, vamos conversar Será que você tem coragem de olhar os meus olhos e me encarar? Agora chegou o suor, chegou a sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar Perdi pra você não matar, nem para roubar, como me matou Perdi pra você arrasalhar, até o dia frio, você não arrasalhou Perdi para não levantar, falso testemunho, você levantou A vida de muitos coelhados, você destruiu, você almas Cadê o barulho? Na palma da mão comigo, senhor Já tem isso, olha aí, meu irmão Meu pai, minha mãe, minha inteligência Para salvar vidas, você não salvou Em vez de curar os infernos, armas nucleares, você falhou Usando sua capacidade, você destruiu, você se ordenou A sua ganância foi tanta que você mesmo, você exterminou O avião que você mudou, foi para evitar a paz e a esperança E não pra matar seu irmão, nem para jogar contra as minhas crianças Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra de seus ancestrais Você é o chamado de homem, mas é o pior dos animais Você 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 é o pior dos animais Amém.